Cacau Menezes, ao vivo! Hoje tá do lado de cá. Mudando de lado pra ver se dá sorte. Contagem Cacau, vai lá. Salve, salve, simpatia! Boa tarde, estimados da comunidade. Hoje, mais do que nunca, fique em casa. Quem avisa, amigo, é... Temperatura despencou, tem frio, chuva, vento... Melhor receita para se pegar uma gripezinha daquela que todo ano a gente acha que vai morrer. Para essa, eu tô vacinado. Para outra, protegido. Por Deus. Aliás, vocês já notaram que os médicos, quando vão responder perguntas sobre o número de mortes causadas pelo coronavírus, costumam dizer que paciente tal evoluiu para o óbito. Evoluiu para o óbito? Que tipo de evolução é essa? Acho que quem está numa cama de hospital vitimado pela Covid-19, realmente evoluiu se for em direção à vida. Estou certo? César Grisa, catarinense, organizador do videoclipe, Tocando em Frente, põe na tela aí que temos imagens, que mostrei ontem aqui, com grandes nomes da música brasileira, inclusive da nossa soprano, Ruth Gleber, informa que o projeto fez tanto sucesso que, devido ao grande número de artistas que enviaram vídeos, mais de 100, eles resolveram prorrogar o lançamento que estava marcado para ontem, para que possam incluir todos os outros que chegaram tarde, que estão chegando ainda. Portanto, o vídeo que seria lançado ontem no YouTube ficou para uma nova data. Crise braba em Santa Catarina, no governo. Entrevista exclusiva ao grupo ND, muito bem conduzida pelo repórter Eduardo Cristofoli e o nosso apresentador Polito, aqui do Balanço Geral, da servidora pública Márcia Regina Jeremias Pauli, que viralizou no Estado inteiro e o pedido de exoneração do coronel e comandante da Polícia Militar, Carlos Alberto Araújo Gomes Júnior, movimentaram a cidade no dia de ontem. Sobre a servidora, todos foram unânimes em elogiar sua atitude e denunciar os envolvidos na compra para lá de suspeitas dos respiradores. Já sobre a saída do coronel, os comentários eram os mais diversos. Houve quem aprovasse a decisão e houve também quem o criticasse, achando que não era o momento de abandonar o barco. Mas pelo que conheço do coronel Gomes, ele deve ter suas razões com certeza. Dizem até que vai assumir um cargo no governo Bolsonaro. E, sendo assim, sepulta a ideia do governador Carlos Moisés de tê-lo como candidato a prefeito de Floripa este ano. Tem gente exagerando no isolamento social? Isso tem. Na cidade de Verlaine, na Suécia, uma das mais lindas do mundo, um casal abriu um restaurante com apenas uma mesa, que atenderá somente uma pessoa por dia. A mesa fica do lado de fora do estabelecimento e receberá as refeições em uma cesta pendurada em uma corda para garantir aos clientes que não haverá o mínimo contato. A excentricidade dos suecos não para por aí. Além da solidão oferecida, o restaurante permitirá, pelo menos até o mês de agosto, que seus frequentadores escolham o preço que querem pagar pela comida. Já pensou se essa moda pegasse aqui, hein? Mas, como venho dizendo, a pandemia acaba e eu não vejo tudo. Os vereadores do PSD de Bom Retiro, na Serra Catarinense, iniciaram o movimento contra a contratação pela prefeitura. Temos imagens aí de Bom Retiro para mostrar que ele já vai botar agora de um turismólogo. O município é cheio de lugares bonitos e atrativos. O profissional terá um salário mensal de R$ 2.806,10. Dinheiro que, segundo os vereadores, deveria ser aplicado no combate ao coronavírus. Preste atenção no ganho mensal de um turismólogo. R$ 2.806,10. Convenhamos, não é um salário que se pague a um profissional que estuda por cinco anos na faculdade de turismo. Lamentável. Graças a Deus choveu. Uma merreca, mas choveu. Digamos que estamos precisando de uma centena de caminhões tanques e o que choveu hoje encheu um balde. Mas choveu. E o que você está vendo é a Lagoa do Peri, no sul da ilha, neste momento, transformada em deserto. Onde havia água, agora só areia. Não chove, portanto, fica em casa. Mas fica economizando água. Porque já fiquei sabendo que em casa ninguém está economizando nada. Você vai conhecer agora em Antes Tarde do que Nunca de como e onde surgiu uma das mais populares expressões da ilha de Santa Catarina. Põe na tela aqui, amarelo, que eu vou explicar. Aqui está a origem da expressão usada desde que me conheço por gente e pelos nossos manezinhos e eu sou um deles. Lá pelas décadas de 40 e 50, existiam esses caras que vendiam pombas nessas gaiolas. Foi quando uma freguesa não gostou do preço e respondeu a frase que ficou na história. Mofas com a pomba na balaia. Então já sabem, mofas com a pomba na balaia significa simplesmente não quero a sua pomba. Hoje tem festa virtual na Lagoa. Considerado o maior artista plástico vivo de Santa Catarina, o magnífico Rodrigo de Aro, que está para Floripa, assim como o Picasso para o mundo, completa hoje 81 anos de vida e como podemos ver, do seu ateliê na Casa da Lagoa, onde mora, ainda produzindo. E muito. Excelente papo, muita cultura e criatividade com traços exclusivos que o consagraram nacionalmente. Rodrigo de Aro, também poeta, quero crer, é unanimidade em nossa cidade. Nasceu em Paris, mas os pais eram de São Joaquim. Martinho de Aro era gigante também. E hoje tem festa. Hoje não. Sexta-feira, que é o dia da festa, no AP. Mas a polícia não pode saber. Eu quero aqui convidar vocês para dia 8 do 5 terem um encontro marcado comigo da maior live de todos os tempos. A grande festa no AP, o Super Happy Hour. Muita fuleiragem, muita nostalgia, muita coreografia, muita coisa boa. Vamos fazer da sua quarentena um grande espetáculo. Claro, vai ter um esquenta antes, de seis às sete, com o DJ Neumann, um grande DJ que vai recordar todos esses momentos maravilhosos que passamos juntos. Tá certo? Vocês não podem perder. Espalha para geral, porque a grande festa no AP vai ser aí, na casa de vocês. E a alegria aqui em casa vai ser por minha conta. Vem com a gente. Hoje é festa lá no meu AP. Pode aparecer. Gente boa, latina, era casado com a Mirella aqui da Trindade. E já que estamos sendo convidados, vamos aparecer sim no AP do Latino, dia oito, sexta-feira, dia D, de festa. E de Londres, onde mora, o manezinho Cal Regis conseguiu fazer um clipe reunindo a família. Ele de lá com o filho, a Renata, as filhas, a irmã Fernanda, com os filhos e os pais delas daqui. A música vocês conhecem. Certos amigos do Grupo Expresso. põe na tela amarela. Quando esse trem da alegria vai na vida da gente, sempre que a estação mais perto é o nosso coração. Difícil de saber na hora é o que a gente sente. Se certos amigos nos mostram que o mundo ainda é bom por saber que tendo você ao meu lado eu me sinto mais forte. Quero beijar o teu rosto e pegar tua mão. Se cada estrela no céu é um amigo na terra A força da casa encontra uma constelação no dia De que planeta você é? Eu faço o que você quiser Em troca do teu amor Posso te dar o que eu sou Amigo é um cobertor Mudado de estrelas De estrelas Constelação, nave louca A vida é pouca E o que vale é se querer Constelação, nave louca A vida é pouca E o que vale é se querer Mais e mais e mais e... Mulherada linda Dessa família Regis Lideradas pela mãe A Renata Que está namorando O Beto Sintra As filhas lindas